Os moradores da rua Jerusa de Bastos, em Pioca, nos procuraram para reclamar da situação do local. Por lá, buracos e esgoto a céu aberto tiram a beleza da região. William Savares tem mais informações, acompanhe. Lama no inverno e poeira no verão. Essa é a rotina dos moradores aqui da rua Jerusa Bastos, no bairro de Ipioca. Eles já reclamaram por diversas vezes dessa situação. Em quase toda a extensão, eles se deparam diariamente com os buracos. Olha, o descaso é total aqui. A gente clama hoje para que venha acontecer alguma obra aqui nessa rua, porque o pessoal vem aqui, passa uma máquina. Mas aí qualquer chuva que dá, qualquer coisa que acontece, mudança de clima, a gente se depara com isso aqui. A gente fica impossibilitado de trazer turistas aqui à nossa praia de Ipioca. Hoje, uma das praias mais belas que temos na nossa capital. Pouco mais adiante. Não tem como passar. Então, assim, a gente quer um esclarecimento da prefeitura. Se fala que está no projeto. Mas esse projeto é para quando? A população quer saber da resposta. E essa rua dá acesso à praia de Ipioca, não é, Valdir? Isso é uma das principais ruas, Rua Jerusa, que dá acesso à praia de Ipioca. E fica bem na parte que é uma praia paradisíaca, que é a praia de Ipioca. Esse ponto que nós estamos é um dos mais críticos. Um dos mais críticos, sim. Com certeza. Mas antes de chegar na praia, no final da rua, aí é inadmissível o que acontece hoje. No mundo de hoje, a gente vê, se deparar com isso, em pleno século XXI, é inadmissível. Você tem esperança que esse problema seja solucionado? Sim, creio eu que sim. Até porque eu sou brasileiro, né? A gente nunca pode se desesperançar. Mas, assim, a gente quer uma resposta dos poderes públicos. de Ipioca, William Chavares. Como essa rua, existem tantas outras aqui na cidade, né? Nós entramos em contato com a Seminfra, até agora não tivemos respostas. Quem sabe depois do Natal.